A Copostos realizou nesta segunda-feira uma Assembleia Geral com seus cooperados para a apresentação da movimentação financeira de 2015 e a eleição do Conselho Fiscal. Apesar da crise que assolou o país com inúmeras empresas passando por grandes dificuldades, a Copostos, graças a um planejamento que a gente fez no início do ano de 2015, que a gente já estava preocupado com o ano que se aproximava, e graças a esse planejamento e engajamento de toda a nossa equipe, nós conseguimos atingir em 2015 o maior lucro da história da Copostos nesses 25 anos dela. A diretoria tem mandato de quatro anos, esse ano não é eleição, é eleição do Conselho Fiscal esse ano, que é a cada dois anos muda o Conselho. Foi bom, esse ano foi também batendo os recordes, nós tivemos quatro chapas inscritas. Para a cooperada Valéria, o Conselho tem de ser formado por pessoas idôneas. O Conselho Fiscal é uma assessoria para a Copostos, para que se tiver alguma falha em alguma conta, o Conselho possa ter a dignidade de reprovar e para ser revisto novamente isso mais para frente. Além da eleição, a Valéria destaca a importância da prestação de contas. A prestação de contas tem que ser feita todos os anos, para que a gente possa saber o que está sendo feito com o dinheiro, que a gente contribui mensalmente para a Copostos. Afinal de contas, a cooperativa é nossa, do servidor. Além da parte financeira, foi realizado um sorteio de brindes e anunciada a programação de eventos e shows em comemoração aos 25 anos da Copostos. Esse ano nós vamos fazer também um evento em outubro, que no momento ainda é um evento surpresa, nós vamos anunciar só durante o ano, provavelmente lá para o início de setembro, alguma coisa assim, o que seria esse evento surpresa desse ano. Pensando nisso, o técnico do time de futebol da Copostos está ansioso para o início das festividades. Um ano especial, 25 anos de uma empresa sólida, que cresce a cada dia, que transmite muitas execuções e muitas oportunidades, não só na escolinha, como em cada departamento, na academia, no clube, na natação, na própria sede. A gente está procurando fazer o melhor para prestar um serviço de qualidade, porque todos merecem.